Boa tarde a todos vocês. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para participar dessa mesa e parabenizar a Alames e o SEBS por esse encontro, no qual já tivemos muito interessantes e maravilhosas discussões, discussões políticas sobre a questão da universalidade hoje pela manhã. Eu vou trabalhar com vocês, eu fiz um pós-doutorado na Alemanha no ano passado, com o apoio da Capes, e vou trabalhar com vocês sobre a crise financeira europeia, sistemas de saúde, universalidade ameaçada, tendências das reformas de saúde na Alemanha, no Reino Unido e na Espanha. Vou trabalhar esses três casos. Os autores discutem se a progressiva integração europeia teria conduzido ao modelo social europeu. A vasta gama de variação que pode ser observada entre os estados de bem-estar, instituições econômicas e formas de democracia europeus, não permite falar de um modelo social europeu. Ademais, o alargamento da União Europeia, com seus atuais 27 países, exigem assumir a existência de uma maior diversidade de modelos de oferta. Uma razoavelmente clara identidade europeia surge apenas se a Europa olhada de fora e é contrastada com outras regiões globais, como a Ásia ou a América do Sul. O setor saúde, o mais marcante dessa identidade, é o alcance da universalidade, com a constituição de sistemas nacionais de saúde, financiados publicamente, como um dos pilares de diversos sistemas e regimes de oferta dos países. Exemplos para a criação do SUS no Brasil. Como nós podemos ver nessa tabela que mostra a cobertura por atenção pública, por saúde, em um conjunto de países europeus, se observa que é entre 70 e 80 que se alcança uma cobertura universal ou quase universal por esquemas públicos de sistemas nacionais de saúde nesse país, sempre com a exceção dos Estados Unidos, como marcante. São países que apresentam, de fato, uma universalidade efetiva, uma vez que os gastos totais, a porcentagem dos gastos públicos, com parcela dos gastos totais em saúde, está aparecendo, falta um pedaço da planilha na apresentação, teria que adaptar um pouquinho maior o tamanho para o quadro. Você tem, então, pelo menos 77%, mais de 70% dos gastos em saúde nesse país são gastos públicos, com destaque para os países com serviços nacionais de saúde, como Dinamarca ou Reino Unido, que mais de 80% dos gastos são gastos, e públicos. Os países da União Europeia, como vocês sabem, se defrontam hoje com a importante crise econômica, comparável àquela da crise dos anos 30, com a decorrência da crise bancária internacional de meados de 2008, desencadeada nos Estados Unidos. Governos europeus socorreram os seus sistemas financeiros com os fundos públicos e dívidas bancárias, privadas, foram transferidas para a dívida pública, produzindo recessão econômica, com redução das receitas governamentais, aumento do desemprego de forma impressionante e, com maior risco, os juros aumentaram. E, na rolagem das dívidas de Estados em dificuldades financeiras, papéis e créditos governamentais conseguidos com juros baixos, passaram a ser renegociados com juros elevados. Com a implantação do euro, houve uma uniformização dos juros entre os diversos países no mercado comum europeu, que baixaram os juros, produzindo, então, déficit nos orçamentos públicos. Então, a primeira mensagem é que os déficits públicos atuais, eles são consequência e não a causa da crise. A crise afeta, a outra mensagem é que a crise afeta os países europeus em diferentes intensidades e modos, condicionados pelo modelo de desenvolvimento capitalista em cada país e ao correspondente regime de welfare, com distintas interações entre as políticas de crescimento, as instituições do mercado de trabalho e dos setores sociais. Evidentemente, condiciona também pela correlação de forças políticas e a inserção diferenciada dos países no mercado único europeu. Todavia, a receita tem sido uma receita única de uma política de auxilidade fiscal imposta pela Troika, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. O que acentua, então, medidas de contenção e de cortes de gastos nos setores sociais e de saúde. E esse contexto vai estar influenciando as reformas de saúde nesse país europeu nos próximos anos. A minha pergunta nessa apresentação, quais seriam, quais estão sendo e quais seriam as prováveis consequências para a universalidade dessa crise e suas reformas? Tomamos como exemplo três casos exemplares de países europeus com sistemas universais de saúde, Alemanha, Inglaterra e Espanha, que estão submetidos a constrangimentos econômicos de diferente intensidade. E apresentam também distintas conformações dos seus sistemas nacionais de saúde. Tem dois modelos de proteção social em saúde básicos, que é o modelo bismarcano do seguro social de doença compulsório, vinculado à participação no mercado de trabalho, financiado por contribuições sociais, que é o caso da Alemanha, e o modelo beveridiano de acesso à atenção à saúde, como direito cidadão universal, com serviço nacional de saúde financiado, com recursos fiscais, como no caso da Inglaterra e da Espanha. São países de elevado nível socioeconômico, que tiveram recessão econômica, todos eles, e se mantêm na Espanha de forma importante, em 2009, com uma recuperação melhor, no caso da Alemanha, com taxas de juros que aumentaram sobremaneira na Espanha, com uma dívida pública que cresceu, e com déficits importantes, no caso da Espanha e do Reino Unido. É importante salientar que, durante os anos 2000, ocorre um endividamento, que é principalmente um aumento do endividamento privado, como no caso das hipotecas espanholas. São países com ótimos resultados em saúde, com taxas de mortalidade infantil materna de 5, taxas de mortalidade infantil de 3 a 6 por mil nascidos vivos. E países que alcançaram, então, a universalidade, mesmo a Alemanha, com seu seguro social, cobre cerca de 90% da população, e que tem uma cesta de serviços cobertos bastante ampla em todos esses três países, e uma cobertura de seguros privados bastante baixa, próximo aos 10%. E, falando um pouquinho de cada uma dessas reformas, então, a Inglaterra, o National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde Inglês, de acesso universal e gratuito para todos os cidadãos e residentes, com financiamento predominante público, tem uma atenção primária tradicionalmente forte, centrada no General Practitioners, no médico generalista, com obrigatoriedade de registro dos cidadãos, junto a uma clínica de GP's, que tem função de porta de entrada e de filtro de gatekeeper para o acesso ao especialista, que está situado no segundo nível, no ambulatório do hospital, que é ainda predominantemente público. 94% dos leitos na Inglaterra são atualmente públicos. E os especialistas, então, são empregados assalariados nos hospitais, e a maioria dos hospitais estão sendo transformados em foundations trans, que são novas formas de gestão dos hospitais públicos com maior autonomia. Com o governo da coalizão conservadora liberal do Camerão de 2010, uma importante reforma do Serviço Nacional de Saúde inglês, estamos falando da Inglaterra, não da Escócia, Gales ou Irlanda do Norte, é uma das mais importantes reformas do sistema do NHS inglês. Previu um corte de gastos de 20 bilhões de libras até 2015, reduzir os gastos administrativos em 45%, deslocando mais de 30 mil trabalhadores do NHS de lugar, e criou os Clinical Commissioning Groups, que foram 211 grupos locais, já foram implantados agora, nesse ano, de consultórios de GPs, que vão substituir uma estrutura anterior, que eram os Primary Care Trust, os grupos de atenção primária, que tinham funções mais ampliadas, como se fosse uma Secretaria Municipal de Saúde, talvez, na função de compra dos serviços especializados. Esses grupos de GPs, eles passam, então, a receber os recursos, 70% dos recursos do NHS, e prestações de serviços, passam a ser gerenciados por esses grupos de GPs. Há uma terceirização, uma privatização, então, no comissionamento, nesse processo de compra, de planejamento e compra de serviços, que deve ser realizado por empresas privadas, e consultoria contratadas, a partir de 2016. Os hospitais públicos, todos deverão se transformar, então, em Fundations Trans, que podem captar recursos públicos ou privados, privados até quase 50%. E esses grupos de atenção primária, clínicos, eles podem contratar Inequalified Provider, ou seja, eles podem contratar qualquer prestador com incentivos para contratar prestadores privados, ainda que eles sejam, até o momento, seja a compra de serviços privados, não alcança 7% do orçamento do NHS. Reorganiza fortemente a regulação, descentraliza a saúde pública do governo local, entre outras medidas, que aqui eu estou sintetizando pelo tempo. A Espanha, o Serviço Nacional de Saúde, espanhol, o Sistema Nacional de Salud, foi criado em 86, após o período ditatorial, de acesso universal e gratuito para todos os cidadãos e residentes, com financiamento também, predominantemente, público. Ele é descentralizado para as 17 comunidades autônomas, que são os estados da Espanha, que são responsáveis por todo o sistema de saúde, e as transferências da União para as comunidades, para a saúde, não são vinculadas. Cada comunidade tem, então, um serviço autonômico de saúde, como se fosse um serviço estadual de saúde, que tem organizações com personalidade jurídica própria diferenciadas, e os estabelecimentos de saúde são predominantemente públicos, os incêndios de saúde são todos públicos, e 70% dos leitos são públicos. Poucos hospitais têm novas formas de gestão. Tem uma tradição de territorialização e hierarquização do sistema, com constituição dos serviços de saúde organizados em áreas de saúde, na qual tem um hospital regional, distribuído e dividido em zonas de saúde com seus centros de saúde. Os centros de saúde são públicos, e os profissionais empregados, são empregados públicos em tempo integral e dedicação exclusiva. E também, em pedidas de contenção nos setores sociais, já vem desde 2010, mas em 2011, tem uma lei importante que propõe, então, cortes de 7 bilhões de euros no financiamento do Sistema Nacional de Saúde espanhol. Há uma mudança que incide na universalidade, uma mudança legal na cobertura populacional, define uma condição de segurado à Seguridade Social, em contraposição ao direito universal, exclui os imigrantes ilegais do acesso ao SNS. Há cortes nas carteiras de serviços, separando a carteira comum em três modalidades, uma básica com a maioria dos serviços sem copagamento, e a suplementar de serviços acessórios com copagamentos. Amplia os copagamentos, os pagamentos diretos no ato da utilização, a introduzir copagamentos de medicamentos para os aposentados, até então isentos, e o copagamento para transporte sanitário, órtese e prótese e produção diabética, além de excluir um conjunto de medicamentos de sintomas menores. Medidas anteriores cortaram os salários em 5%, aumentaram a carga horária de 35 para 37,5 horas dos trabalhadores de saúde. O seguro social de doença alemão, o Gesetzesliche Krankenversicherung, de afiliação compulsória, cobre 89% da população, e é financiado solidariamente por empregadores e trabalhadores, com taxas de contribuição proporcionais aos salários, com base em um princípio de solidariedade. O sistema é plural, composto por 140 caixas de doença, e é uma separação entre financiamento e prestação. As caixas não prestam serviços e contratam prestadores públicos e privados. Atenção ambulatorial primária especializada, não tem uma atenção primária forte, para elas se estabelecem as caixas, contratos com as associações de médicos credenciados das caixas, e esses médicos profissionais autônomos atendem os segurados em seus consultórios. A atenção hospitalar também faz o contrato das caixas com os diversos prestadores hospitalares. Na Alemanha, reformas para o mercado surgem desde os anos 90, e a grande questão das reformas para o mercado é como inserir mecanismos de competição ao interior do sistema, seja a competição entre as caixas ou competição entre os prestadores de serviços. A principal reforma deles antecede a crise fiscal, que é uma criação de um fundo único de receitas do seguro social doença. Todas as contribuições para as várias caixas passam a integrar um fundo, que é, então, redistribuído por um per capita ajustado por idade, sexo e morbidade. Foi definida uma taxa única pelo governo central, de 15% de contribuição, e, caso as caixas passem a gastar mais do que arrecadam, tem que arrecadar, colocar uma taxa adicional. E essa taxa adicional seria paga somente pelo trabalhador, não mais com participação do empregador. Frente à crise, se aumentou a contribuição para 15,5%, e foi congelada, então, a parte da contribuição do empregador. E uma importante lei de assistência farmacêutica regulou uma negociação entre caixas e indústria farmacêutica para reduzir preços. Em 2012, com a boa situação econômica, se pode dizer que a Alemanha lucra quase com a crise, ela é o país mais importante economicamente na União Europeia, e faz com que ela teve repercussões, teve uma situação econômica que se recuperou já em 2010, 2011, 2012, com repercussão positiva também para os seguros sociais. Em contexto de baixos níveis de desemprego e leves aumentos salariais, as receitas nas caixas aumentaram e produziram superávites. E o compagamento que existia na atenção ambulatorial foi abolido. Aqui tem o fascínio do Cubinho. Eu busquei trabalhar, então, queria trabalhar com vocês aqui, a questão dos impactos, das possíveis repercussões dessas reformas para a universalidade, tomando como base esse cubo que aparece a primeira vez nos informes da OMS em 2008. Como nós discutimos aqui hoje de manhã, no debate internacional sobre universalidade, a grande disputa está colocada, o conflito entre o universal health care, que, em geral, é um termo utilizado, referido a sistemas nacionais de saúde e financiamento público, significava, então, o subsídio e a oferta, a construção de sistemas públicos universais, ou a universal health coverage, que está colocada como a cobertura por seguros de saúde, sejam eles públicos ou privados, e as suas segmentações. Então, é aí que se concretiza, eu diria, as propostas que vêm colocadas desde os anos 1980 pelas políticas neoliberais para o mercado do subsídio à demanda. É importante, é interessante olhar os cubos, porque eu olhei, a primeira vez olhei para esse cubo, como eu trabalho com atenção primária em saúde, eu olhei ele no informe da atenção primária em saúde, e os dois cubos colocam três dimensões para a universalidade. O primeiro, só aqui na parte central, eles colocam uma... Qual é a proporção, então, da cobertura populacional? Quais são os serviços cobertos? Aqui. A cobertura populacional, os serviços cobertos, e o nível de cobertura pública em saúde, em termos... Qual é a proporção do gasto público em saúde que está colocado no informe da OMS sobre a atenção primária? Quando você vê o informe 2010 para o financiamento, o que está colocado, então, aqui é o pooling de recursos, como que diminui ou não o pagamento direto, e o pooling de recursos, o que significa uma cobertura por seguros, sejam eles públicos ou privados. Olhando essas três dimensões... Olhando essas três dimensões da universalidade, a população coberta. Então, nós temos mudanças nas regras de inclusão, principalmente, então, na Espanha, e mudanças na proporção da população coberta que ocorre, principalmente, na Espanha. Se estima que vai descobrir os jovens maiores de 26 anos sem qualquer inserção laboral. Não tem, contudo, mudanças nas proporções, nos indicadores de cobertura. A outra dimensão seria qual é a cesta de serviços cobertos. Então, você tem mudanças no catálogo de serviços com exclusão explícita de corte de serviços. Aparecem claramente na reforma da Espanha. As mudanças na cesta, com priorização de ações, medidas de racionamento e priorização de ações, é outro problema que começa a acontecer. É implícita nos sistemas de pagamentos na Alemanha, implícita na redução do pessoal e de investimentos que ocorre já claramente na Espanha. E se estima que, no Reino Unido, na Inglaterra, dado que os recursos vão estar mais reduzidos, que vão ser impostos, então, a esses CIGIs e medidas para racionamento, como alguns, para a McAerthrus, já vinham fazendo de definição de prioridades, maior regulação assistencial, excluindo alguns serviços considerados não custo-efetivos das prestações. Há um maior controle para a entrada de novas ações nos catálogos de serviço, como uma tendência geral. Há exemplos do National Institute for Health and Care Excellence, o NAS da Inglaterra, que se instituiu uma rede também na Espanha e uma comissão conjunta na Alemanha para esse serviço. se observam aumentos dos tempos de espera já claramente na Espanha, como repercussões dos cortes e da crise, e se estima que ocorram também na Inglaterra. Na Alemanha, são baixos os tempos de espera. E ocorrem novas formas de gestão, de estabelecimento e privatização de alguns serviços, especialmente na Espanha, algumas comunidades autônomas têm buscado privatizar serviços, e, no caso da Inglaterra, os hospitais serão transformados nessas foundations trans. Em relação à outra dimensão da universalidade, que é a proporção dos gastos cobertos com recursos públicos, se observa aqui para gastos públicos sobre gastos totais em saúde em 2007 e 2011, com muito pequena variação, acima dos 70%, ainda não se pode observar, mas o que se vê é uma variação anual dos gastos públicos em saúde em termos reais, que diminui os gastos públicos em termos reais, eles diminuem entre 2009, 2010, 2010, 2011, tanto na Espanha como na Inglaterra. Em 2010, nos países da OECD, pela primeira vez, o crescimento dos gastos em saúde, gastos totais de saúde, foi zero. Não teve crescimento e em alguns países teve uma diminuição dos gastos públicos de saúde, como aqui se representa. E há, então, as mudanças do copagamento. Com a crise e corse impostos por governos conservadores, programas de ajuste, as três dimensões da universalidade são afetadas, concluindo, todavia ele tem distinções entre os três países, e os três países estão em posições diferenciadas no próprio mercado como um europeu. Na presença de governos conservadores, a gente pode dizer que os cortes, alguns cortes são mais intensos, mas a gente pode dizer que são medidas que são uma novidade. Na verdade, na presença de governos conservadores, a crise é uma oportunidade para intensificar os mecanismos das reformas para o mercado, que já vinham sendo implementados, aumentando a competição, principalmente se fala em uma mercantilização da atenção à saúde, mais no termo da mercantilização inclusive do que a privatização, e é claro que esse é um processo em aberto, que vai depender da profundidade de uma crise estrutural do capitalismo democrático, como colocam alguns autores, ou se essa será uma crise mais conjuntural. Não se pode dizer que foram desmantelados todos os sistemas nacionais de saúde europeus, é um processo que está em aberto. E as pessoas também lá vão à luta e quem sabe possam incidir e fazer com que não sejam desmantelados, já que foram sempre os nossos exemplos em sistemas universais. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.